Cara, eu queria passar agora para um ponto que é o bate-pronto. Eu vou falando alguns pontos e você, de bate-pronto, responde, tá? Então vamos lá. O jogo que não sai da sua memória. É complicado. Eu sei que tem tantos, né, cara? Mas... Ah, eu acho que... Acho que o gol que eu fiz, que o Pelé não fez. Acredito que foi... repercutiu em vários países, né? Principalmente na Rússia. Eu acredito que aqui no Brasil também, então... Por qual time? Pelo Spartak. Spartak, Moscou. Lembra o adversário, não? Não. Eu lembro que o gol foi... Espetacular. Foi bem bonito. No meio de campo, né? Não. Qual foi? Ou que ele drible o goleiro sem tocar na bola. Cara, fantástico. Que o Pelé não fez uma Copa do Mundo, né? Também na Copa onde ele tentou fazer o gol de meio de campo, mas essa que ele dá o drible sem tocar na bola e tal. Legal. Um ídolo no esporte? Romária. Cara, que legal. Gênio da pequena área, né? É, assim... Quando eu estive na Holanda, muitas pessoas diziam que eu era muito parecido com ele, em relação a driblar o goleiro, fazer gol de cobertura. E na época que eu acompanhei ele muito no Flamengo, sempre foi um ídolo desde tanto, né? Sempre acompanhava os jogos dele dentro da área, era um fenômeno. Fenômeno. O Romário que jogou na Holanda, no PSV, inclusive, foi onde abriu as portas para ele, lá na Europa. E um ídolo na vida? Acredito que é a minha mãe. Massa. Massa. Representa muito, né? Claro. E para fechar aqui o nosso bate-pronto, um sonho. A Ari tem 35 anos hoje, chegando nos 36, mas acredito que nunca é tarde para sonhar. Qual o sonho do Ari hoje? Eu acredito que hoje temos várias coisas na cabeça, temos vários desejos, mas acredito que é realizações. Que massa. Que massa. Esse é um objetivo desde quando a gente entrou no Atlético Cearense, e quero dar continuidade, dependendo das dificuldades, dependendo de qualquer coisa, realizações. Que massa. Esse é o Ari, realizador de sonhos e sonhando para continuar realizando. Que massa, cara. Eu queria que você fechasse aí e falasse algo que eu não te perguntei, mas que você gostaria de passar para todos que nos acompanham aí, e como um verdadeiro maestro da bola. Compartilhe com a gente as suas palavras finais. É, primeiramente, quero agradecer a oportunidade mais uma vez, como eu falei, o nosso objetivo é realizações, nós temos a empresa Águia Futebol, onde a gente já dá essa continuidade, né, após o Atlético Cearense. Tivemos essa oportunidade de trabalhar com esses atletas, e dar um recado para a molecada, né, hoje a gente, eu como atleta, e principalmente agora estou pensando em ficar de vez no Brasil, vejo que tem muitos garotos que essa geração tem uma cabeça muito complicada, vamos dizer assim. E eu vejo que é algo que é muito preocupante, porque hoje tudo é mais fácil, né, hoje você tem tudo na mão. É que muitas vezes, às vezes, a oportunidade é melhor do que o dinheiro. Então, eu acho que de todos os atletas, é colocar na cabeça, em vez de pensar no dinheiro, claro que tem muitos garotos que passam muita dificuldade, mas assim eu também tive muita dificuldade no começo. Mas se você for escolher o dinheiro e a oportunidade, que é a oportunidade, porque o dinheiro vem com consequência do seu trabalho. Sensacional, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, seus projetos, né, desejo sucesso, prosperidade, paz, saúde. Abençoe também a sua esposa que está com a gente aqui. Muito obrigado, uma satisfação recebê-lo. E repito o que falo para os maestros que sentam neste lugar. As portas dos maestros da bola estão abertas, escancaradas para pessoas do bem, como você, que tem feito um bem para o nosso esporte. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, povo. Deus abençoe todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser.